Lá de outro Lá de outro Lá de outro Lá de outro Ali ó, pode ir Pode pegar a bola firme mesmo Vamos lá Não, 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 pode dar um tapa nele Mas dá um tempo Foi, foi, foi Mas rapaz, com essa mão de guia fácil mesmo Bora lá Vai Isso Bora, bora Rafa 2 Isso Bora Rafa, bora 3 Isso Bora Rafa, 4 5 Bora Rafa, 6 Bora Rafa, bora 7 Isso Ótimo Rafa, oito, tá bom